Muito bem, estamos aqui na casa do... Broder Retro. Ele vai apresentar. O quê? Não, estamos lá. É um prazer ter aqui o Pedro Barbadinho do... Prazer todo meu. Do canal Cat Videojogos. Eu gosto um bocadinho de Sega, não é verdade? Sega? Um bocadinho. Eu achei que seria interessante... Minha avó era Nintendo, a minha mãe era Sega. Eu também. A piada era assim. A piada era assim. A piada era assim. Não é? Muito bom. A gente tem falado boias, em Whatsapps e afins, estamos sempre à conversa. E há aqui uma coisa engraçada que todos os colecionadores têm em comum é que na infância ou quando estão à conversa de... Ah, os jogos... Antigamente eu recebia um no Natal e um na não sei o quê e eu gosto deste jogo por causa da nostalgia. Mas tu és um bocadinho diferente, não é? Como é que começou a tua vida como jurador, como... É um bocadinho, um bocadinho. Pois, porque a Sega não é a console inicial. Aquilo que eu tive, que eu joguei, o que eu joguei inicialmente foi a Videopack. Os amigos meus... Joguei uma vez e era o Spectrum que os meus amigos mais velhos tinham. E isso são os primeiros contatos que eu tive com o Videojogos, mas acima de tudo as arcadas. As arcadas, entre as arcadas por todas as salas de jogos que havia em Lisboa e a redores. Sempre que havia uma sala de jogos eu ia ver que tipo de jogos é que lá estavam. Mas eu começo a trabalhar muito cedo e não há problema nenhum maser. Comecei a trabalhar com meus amigos. A vida não é na faça. E há malta na Comunidade que às vezes diz... Ah, a minha mãe não tinha... Ou um indivíduo que o outro dia diz... A minha mãe não tinha dinheiro nem para a sopa. Quanto mais para os jogos da Sega. Mas a minha também não. E eu tive uma Mega Drive porque eu já trabalhava. A minha mãe orientava-lhe o dinheiro lá em casa. E eu pedi-lhe, e mesmo trabalhando pedi-lhe se alguém comprava a Mega Drive. E foi um pouco assim. E também Mega CD. Foi o mesmo assim. Mega Drive e Mega CD. Mas é assim. Eu já trabalhava. Portanto, os jogos que eu tenho são os jogos que eu comprei. Eu não dava a espera que me dessem nos... Eu escolhi-os. Não dava a espera que me dessem nos notéis ou nos universitários. Eu escolhi os jogos e eu comprava-os. Na altura já tinha um bocado mais de poder financeiro para a Mega Drive. E para a Game Gear foi as consolas. Eu não gostava tanto da Master System, ironicamente. E agora? E agora? Exatamente. E foi isso. Eu escolhi os jogos e eu tenho uma visão da Sega, daquela altura dos anos 90, um pouco mais do que só o miúdo, porque eu já era um adolescente. Mesmo assim, a parte da Sega daquela altura era muito intensa em toda a sociedade. Na televisão, nas revistas, em todo lado. Sim, sim. E tu disseste-me também que a malta novamente joga as coisas com nostalgia e tu descobriste mais tarde, não é? Ou começaste a jogar um bocadinho mais tarde. Exatamente. Por exemplo, a Master System, eu não o joguei naquela altura, eu joguei, foi a Game Gear. E a Master System, eu gosto realmente dos jogos da Master System, não por nostalgia, porque alguns têm algumas qualidades técnicas que eu acho que são diferentes, não sei. São um pouco diferentes do habitual e mesmo na Mega Drive. Porque se vamos falar de nostalgia neste campo, até onde nós restringimos, claramente, os jogos a 10 ou 20, que era basicamente o conteúdo daquela altura, 10 ou 20 jogos, é isso. Ninguém consegue conhecer tudo o que uma consola teve. Mas eu estou a tentar, pelo menos a Mega Drive. Estou a tentar, e não cheguei lá, mas estou a tentar. Da Mega Drive, da Master System, sempre todas as consoles da Sega daquela altura. Estou a tentar, estou quase a chegar lá, mas não por nostalgia, porque como é que eu posso dizer? Nostalgia tinha de jogos, não tem, ninguém tem, ninguém tem, isso não é? É mesmo porque... Ah, a questão dos jogos, sim, eu falo de 20, 30 ou talvez 50 jogos, é que eu julgava jogos do videoclube. Então há jogos, como por exemplo o Kid Cameleon, e hoje em dia tenho-os. O Kid Cameleon, o Dick Tracy, o Spider-Man, esses jogos nunca os tive. E eram do videoclube, eu julgava-nos, então tinha-os lá em casa depois, era assim. Ora, então tenho aqui uma pergunta do Bruno Serafim, do canal do Youtube Retrogamer Entusiaste. Então, a primeira pergunta é, qual é o artigo da Sega que mais aprecias de ter na tua coleção? Valor sentimental, aquele artigo que é indispensável, que é impensável dar ou vender? São 50 jogos da Mega Drive. Nunca é um só. Não sei. Artigo... É dispensável, não é? É a coleção toda. Mas é... Mas jogo... A Mega Drive. A nível sentimental. A Mega Drive, porque foi comprado a cada altura, exatamente. E a Mega CD. Felizmente, eu tive duas coleções e eu desfiz-me dos jogos da Mega Drive e da Mega CD, mas nunca me desfiz das consolas. Claro. Eu mantive as consolas e lá está, se dá as consolas da Mega Drive via Mega CD, que mantive estes anos todos e não... Mesmo não colecionando, entre o final dos anos 90 e o início do século XXI. Mesmo não colecionando. Ali uma fase de nove anos, não colecionei ou ignorei os jogos. Videojogos completamente. E ao ignorar os jogos completamente... Lá está. E... Sentia falta de qualquer coisa. A questão dos jogos. Agora saberá um boquinho mais, mas... Não, mas havia qualquer coisa que estava em falta em mim e eu achava que... Talvez convencido pela sociedade em si... Sim, a sociedade. Amigos... Estava a ficar adultos... Familiares... Exatamente, exatamente. É, é por causa disso. Já se diste só um vez. Sim, sim, sim. Pois. Um amigo meu... Não sei se familiares, mas... Estava a ficar adultos, certamente isto é coisas de crianças. E depois... Já numa fase em que já tinha construídos de família... Havia alguma coisa que faltava. E eu... Não é por causa da internet, porque o internet só vem três ou quatro anos... Três anos depois. É por volta de 2005... Três? Se calhar cinco anos depois. Eu... Pular num dos jogos da Mega Drive... E vi-os numa caixa de conversas à venda por dois euros. Que aí achei... Pá... Dois euros é o que eu quero fazer coleção toda. Agora se calhar. Ninguém liguei isto. E ninguém ligava aquilo. Naquela época ninguém ligava aquilo. Sim, sim, sim. E comecei a colecionar alguns. Foi isso, foi isso. À procura... Pensando eu que as coleções se restringem à Sega e à Nintendo... E talvez à 3DO... Filipe CDI... É o que eu os conheci. Quando eu começo a ver o que é o mundo do retro gaming... Do retro gaming? Não do... Não era bem retro... Hã? O Filipe CDI passou-me ao lado completamente. O meu amigo falou-me muito nisso, que ele ia comprar uma... Eu nunca já vi com uma, mas ele falava-me dela. Em Portugal, acho que não era muito. Tinha a ver que ele era... Ele colecionava filmes em VGS e depois passou para o DVD. Mas antes do DVD e do VGS, era o chame-se em CD. Então tem a ver com isso. Pois, pois, pois. Tem a ver com isso. E... A CDI às vezes por conversas. A 3DO, ouvi falar dela, mas nunca joguei nenhuma. Tem a ver com isso. A Neo Geo, ouvi falar dela também. A Neo Geo, por acaso tinha uma. Por acaso tenho uma. Porque foi mudado por um amigo meu. Mas o artigo será então a Mega Drive e a Mega CD. Ok. E esta também é difícil, portanto. Qual é o jogo que mais gostas de jogar? Ainda nos dias de hoje, que gostas... Ah, não são tantos. Um em cada género da Mega Drive. Um em cada género da Master System. Há montes jogos que gosto por igual. Não há uma distinção entre... Talvez às vezes gosto mais de jogos que não são tão badalados. Porque os jogos mais badalados toda a gente os conhece. A Sylvania, o Sonic, o Surf of Rage. E eles são muito bons, sem dúvida. Mas há outros jogos na Mega Drive. E ninguém fala deles. Não tem acesso a eles porque tenta escolher aqueles melhores. E ignora uma série de jogos. O Generations Lost. O X Mutants. São dois hack and slash. Muito porreiros na Mega Drive. E pouca gente liga a eles. Porque há que fazer escolhas, não é? E também existe uma Playstation 2 e 3 e 4. Não há que... Claro. Coloca o dinheiro nas coisas. Tens algum estilo de jogo assim? Que gostes mais? É, mas eu não gosto tanto. Não gosto tanto. Não gosto de jogos de texto. Mas já não existe há muitos anos. Sim. Eu não gostava de RPGs quando comecei esta segunda coleção. Depois começo a gostar de RPGs para ir por volta. Já há muito tempo. Por volta de 2009, 2010. Já quase perto de abril do canal. E na altura comprei um RPG. E hoje em dia é uma lacuna que falta nas coleções que tenho. É jogos de RPGs. Porque eu não gostava de RPGs até àquela altura. Foi o Golden Sun do Game Boy Advance. Foi esse jogo que fez a mudança para mim. Enzendei o que é um RPG. E ele é um jogo genial. É parecido com o Final Fantasy 7. É parecido com o Pokémon. Mas não é nenhum dos dois. É uma mistura. É feito pelos gajos da SEGA. Mas depois os gajos foram postos de lado de todos viraram-se para a Nintendo. Fizeram Camelot. E... Estás a ver o Mendes? Luís Mendes. Eles fizeram o Camelot. Não. Eu queria dizer que é Sonic Team. Ele tinha o nome Sonic Team. E então... Claro que quando fizeram para a Nintendo já tinham que ter um outro nome. Então chamaram-me Camelot. Ok. E eles fizeram dois jogos geniais que é o Golden Sun 1 e o 2. O 1 eu já joguei uma parte. O 2 ainda não interessa o jogo. Mas são jogos fantásticos. Tem até um cruzamento entre Final Fantasy. Todos os elementos de Final Fantasy. Também aquela parte da história dramática do Phantasy Star. E tem depois a cena dos bichinhos. Pode-se cruzar vários bichinhos. Margem com uns com os outros. Ter vários poderes. E fazer vários Summons. Aquilo é uma... Essa parte dos Summons também do Final Fantasy. Então aquilo é... Um misto de várias coisas. Mesmo. Esta agora é complicada. Mega Drive ou Master System? Se tiveres que escolher... É Mega Drive. Tem que ser Mega Drive. Sei lá. É as duas. Não sei. A Mega Drive é Master System. Então é Mega Drive. Porque tem lá as duas. As duas pessoas. Com outra pessoa do mundo. Porque é Master System. Está bom. Está bom. A Master System. Agora há pouco tempo. Por exemplo com um jogo. Ou eu descobri um jogo que... Eu descobri um jogo. Já tomei atenção ao jogo. Eu já tinha percebido que a Mega Drive. Acho que toda a gente sabe isto. A Mega Drive é compatível com a Master System. Claro. Tem só aquele adaptador por causa de um pino. Há um pino que está a mais nos jogos da Mega Drive. E não está na Master System. E então é por causa disso. E mais algumas particularidades. Também por lá o botão do Start. Porque não há... Se o comando... Quando se pensa que o comando da Mega Drive para jogar a Master System só funciona o 1 e o 2. Este não funciona. Portanto não há Start. Não há vazão. Então o adaptador... Claro. A pausa está lá na console da Master System. Mas com o adaptador tem que estar lá a pausa. É isso. Mas... Sempre que fez confusão uma coisa. Porquê que recadei um Ever Drive. Que joga todos os jogos da... Estou falando agora só para as Mega Drive. Sim. Para jogar os jogos da Master System na Mega Drive. E há um Ever Drive para a Master System. É só porque quem tem Master System ficava com um Ever Drive. E quem tem Mega Drive ficava com outro. Não. Há uma explicação. É que a Master System é compatível com a SG 1000 e com a SG 1002. Ok. Sim, com a... Com a Mark... Vou falar de Marks. Mark 1, Mark 2, Mark 3 que é a Master System. Então... A Master System é compatível com a Mark 1 e Mark 2. Sim. E... Há um jogo da Master System, só um jogo, que tem alguns aspectos de vídeo, que são da Mark 1. Que é o F-16 Fighting... qualquer coisa. F-16... É um jogo de aviões. O aspecto do jogo é muito parecido com os jogos da SG 1000. Então esse jogo não funciona no adaptador, não funciona na Mega Drive. E o Ever Drive da Master System é compatível para colocar na Master System, para se jogar na Master System, os jogos da ESP1000 e da Mac 10. Das outras duas consolas antes de ser que não foram lançadas em Portugal. Ninguém conhece, sabe porquê. Não só da Master System, mas também das outras consolas anteriores. E isso não dá no Ever Drive da Mega Drive. O que ele dá? Ele dá Mega Drive Master System. Se tivermos a 32X, também dá os jogos da 32X. Tem que ter lá a 32X, claro. Mas não dá para jogar os jogos da ESP1000 ou da Mario 2. Por isso é que há isso, não é? Pronto, faz um certo sentido. Esse jogo, o F16 Falcon Fighter, é assim, Fighting, só é compatível com a Master System porque ele tem uns aspectos do vídeo que têm a ver com a ESP1000, então... Eu não fazia a mínima ideia. Eu considero que era um jogo muito chato. O jogo, o jogo é... Ai, o jogo ainda tem muita... Eu não tenho jogo. Se não me engano, ou hoje ou amanhã. Hoje. O jogo é para ser jogado com dois comandos. Dois comandos a massa. Ou dois comandos a Mega. O botão direcional controla a mira do avião, não é? Claro. Um é para disparar... Tens a ver que isto é o comando da Master System, não é? Sim, sim, sim. Um é para disparar tiros, outro é para disparar missas. O segundo é para controlar a velocidade. E depois um é para autopiloto e o outro é para ser um simulador de avião. A ideia é com dois comandos. Só se joga o jogo com dois comandos, tem que ser dois comandos. Se não tiver dois comandos, não dá para jogar o jogo na Master System. Muito bom. E a melhor maneira, se calhar, é assim mesmo, não é? Jogar assim. Como é que tens de jogar com os dois gols? Pois, como se fosse um... Não digo marquês, mas... Ou dois comandos a Master System. Eu vi alguém jogar com dois comandos a Master System. Talvez seja bem mais, já. Engraçado. Conhecimento de SEGA. Qual foi o teu início do percurso SEGA? Como é que começou? Ah, foi quando é que o filmes começou a anunciar na televisão e vi uma... Não, mas quando é que começaste a comprar? Foi, portanto, quando... Sim, mas há sempre aquele impacto, não é? E, para acaso, não foi na televisão. Foi uma loja de brinquedos. Uma loja de brinquedos que existia nas Amoranas. Tinha lá uma grande montra com a Mega Drive. E então foi o primeiro impacto. Quando eu tinha ido ao cinema e vejo aquilo lá, aquela coisa. O primeiro impacto foi esse, realmente, depende de uma montra. A Mega Drive e os vários jogos que fostes lá, não é? Da Eco-films. E depois foram os anuncios na televisão e foi. Ah, sim, os anuncios, que espetáculo. Nintendo nunca... Sim, eu já tinha visto a anuncios a Nintendo. Eu tinha a ideia que, antes de ver a Mega Drive, já tinha visto o Super Mario 3, pelo menos. E... 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 Não te fechou tanto, ou...? Eram carros. Sim, era carros. Mas, na altura, que tive a Mega Drive e a Game Gear, comprei um Game Boy. Ok. Portanto, o Game Boy sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Não tenho muitos jogos do Game Boy. Não é gostar muito porque não tenho muitos jogos, não. O ter não tem a ver com gostar. Certo. Eu gosto mesmo muito de... Mas, pelo que eu vou dizer a seguir. Mas, consegui colecionar todos os Game Boys, pelo menos. Se bem que o que eu tive foi o primeiro. Não foi nenhum dos outros. Mas, o que eu mais joguei até os dias de hoje foi o Advance SP. Porque joguei todos os jogos no Game Boy naquele. Ok. Com aquele de Shell. Sim. Com o aspecto tribal. E... Até os dias de hoje não consegui jogar essa intensa. Qual é o jogo que te marcou mais e porquê? Não sei. Mas talvez os jogos de terror na Mega Drive. Eu sempre tive uma empatia com estes jogos. O Bullse and Goblins. Estou a dizer bem. Fizeste um vídeo desse. Ou dois. Já não sei-te quem. Sim. Fizeste três. Ou da Master e das duas dificuldades da Mega. Ah, esqueci-me de... Está bem fácil. Vamos por favor dizer isso. Pois, pois, pois. Mas, sim. Só que é assim. O jogo que havia nas arcadas. Que é o jogo que há na NES. Esse não tens para... Espera. Não tenho. É aqueles... Estamos a falar de três jogos diferentes. Estão a falar do mesmo jogo. O jogo das arcadas é o jogo que está na NES. Ok. Que é o Ghost and Goblins. Estás-te a dizer bem. O Ghost and Goals. Ghost and Goals. É o jogo da Mega Drive. O Super Ghost and Ghosts é o jogo da Super Nintendo. Que é um jogo diferente. É uma continuação. Ok. Quando se compara o Ghost and Goals da Mega Drive com o Super Ghost and Goals. Está-se a comparar o Sonic 2 com o Sonic 3. Ok. São dois jogos diferentes. Não, eles são feitos em alturas diferentes. São dois jogos diferentes. Pois, pois, pois. Eu jogava muito... Jogava e via jogar muito o Ghost and Goblins. Estou a dizer mais pelo primeiro o da NES. Sim. Mas a versão da arcade havia muito na arcade. Havia esse jogo. E também um jogo que eu via muitas vezes. Foi o Splendor House. Que é um hino a todos os filmes de terror. Que é uma coisa espetacular. Talvez mais ao personagem que parece o Jason. Mas depois tem lá elementos... O primeiro jogo tem lá elementos do Exorcista. Tem lá elementos do Massacre do Texas. Tem lá elementos do Massacre do Texas. Tem lá muitos elementos. E a Mega Drive. E a Mega Drive teve a sorte de ter a segunda parte. Ele na altura quis desligar da Nintendo. Então fez para a PC Engine o Splendor House. E fez para a... Que eu não, obviamente, nunca joguei. Mas joguei na arcade. Pronto. A versão do Porto da arcade. E fez o 2. Que também tem alguns destes elementos. Não tem tantos. O primeiro realmente tinha muito mais coisas. Coisas que tinham a ver com espíritos. Coisas que tinham a ver com parte do Massacre. E... De vários filmes. Elementos de vários filmes. Não num filme só. Foi talvez a maior homenagem que já se fez a um filme de terror. Foi o Splendor House. Os 3 jogos. E depois existem 3, na verdade. Esses outros só na Génesis. Na América. Pronto. Então esses jogos, realmente. Marcaram o topo. Não sei. Então há bocado falares de arcadas. O que é que curtias de arcadas? Pô, tanta coisa. Era. Falando de terror. Há uma... Há uma... Havia uma... Uma máquina de flippers. Pinball. Que era a Houghton House. Que era uma... Era uma máquina de flippers mecânicos. Mas ela tinha 3 pisos. Era uma casa assombrada. Tinha o piso térreo. Tinha o primeiro andar. E tinha lá a cave. Aquilo era genial. Era uma coisa... Que era da Gold... 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 Não sei. É pá. Mas essas arcadas, sim. O Spandahouse. O grito da Jenny... Ou... O fundo da sala de arcadas. Quando a Jennifer cai. No... 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 E depois, portávamos por direitos autorais, quando eles fazem a inversão do PC Engine, da TurboGrafx, eles colocam-nos roxa. Pronto. E modificam essa parte. No Spandalous 2 da Mega Drive, já a máscara tem o formato de uma caveira. Começa a mudar. A história é a mesma, mas o formato da máscara vai mudando, que é para não parecer-se tanto com o Jason. Pronto. É um caso. Qual é a marca de jogos melhor do mundo e porquê que é a SEGA? É a SEGA, porque a SEGA tinha que fazer aquilo que a Nintendo fazia, mas melhor. E eles faziam isso. Eles colocavam jogos e tu notas isso, bem, tu não tens a Super Nintendo, tens a ver com a Super Nintendo. Nota-se um pouco isso na Super Nintendo. Os personagens quando estavam parados, eles pouco ou nada faziam. Pouco ou nada faziam e na Mega Drive quase todos os jogos, ou todos os jogos, eles tinham uma animação. Conheço aquela do Sonic, mas há outra, não de jogos. Sim, sim, sim. Davam mais essa coisa para os jogadores. Nem que seja a respirar, só assim, aquela balança. Sim, e a Mega Drive, sendo uma consola que é três anos atrás do que é o hardware da Super Nintendo, ela estava taco a taco com muitas coisas. Claro que havia jogos, ficava um pouco a perder, o caso do Mortal Kombat 2. Mas havia, em outros aspectos, onde fazia versões melhores. Eu acho que é difícil, pode-se comparar tudo. Toda a gente tem liberdade de poder comparar tudo, mas quando se for a comparar um jogo como o Aladdin, da Mega Drive com o jogo da Aladdin, da Super Nintendo, é que estamos a comparar dois jogos diferentes com o mesmo nome. Estamos a comparar o Batman Revitantes da Super Nintendo com o Batman Revitantes da Mega Drive. Um é um beat-em-up, o outro é um plataforma. O que é que eu gosto mais? Eu, por acaso, gosto mais do beat-em-up. Sério, mas é que eu gosto mais de beat-em-ups, mas os jogos não são o mesmo. Eu posso comparar, por exemplo, a gente pode comparar tudo, lá está. Mas pode-se comparar, por exemplo, faz mais sentido que comparar mais sentido, o Ray Leão. O Ray Leão da Super Nintendo é o Ray Leão da Mega Drive. Graficamente, o da Super Nintendo é melhor. Pronto, aí sim, há uma comparação, estamos a falar do mesmo jogo. Agora, quando um jogo tem o mesmo nome, mas são jogos diferentes, eu não sei, não sei o que é que decidir isto faz, mas é uma questão, aí deixa de ser. A comparação passa a ser o gosto pessoal da funcionária. Sim, sim, sim. O gosto pessoal vai para o Aladdin, vai para o Aladdin da Mega Drive. Por acaso, o da Super Nintendo é muito bom. Pois. E eu nem gosto muito do boss final da Mega Drive. Ele, tecnicamente, é muito bom, as músicas, todos os desenhos, todas as referências, tudo aquilo que tem. Mas o boss final é uma porcaria, sim. E o da Super Nintendo é muito bom. E o jogo é engraçado, o jogo do Super Nintendo é um jogo bom, não tem problema nenhum, só simplesmente o outro com o mesmo nome. Pois, é diferente. É melhor. É melhor noutro género, noutro género. Pois, 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 pois. Sim, isso é... É engraçado que... A gente está às vezes às conversas e tu dizes, ah, tu és um gajo da Nintendo e não sei o quê. Mas só para me justificar, eu adoro o NES, mas por exemplo, quando se foi a parte da Mega Drive e da Super Nintendo, eu não conhecia nem uma nem outra, fui a casa de um amigo do meu irmão, acho que foi ele, e ele tinha lá uma Super Nintendo. E joguei a primeira vez o Super Mario World, pá, dos melhores jogos que dizem e tudo mais, mas eu não fiquei fascinado. Achei que faltava ali mais para que eu quero. Quando foi, quando eu recebi o Super Mario 3 da NES, eu fiquei mesmo, uau, isso é espectacular. Quando fui jogar o Super Mario World da Super Nintendo, estava à espera de algo mais, adorei a parte do Yoshi, saltar em cima do Yoshi, e a dinâmica da cena, mas nesse ano, nesse Natal, eu pedi uma Mega Drive, porque não fiquei espetacular com a Super Nintendo e com o jogo. E quando joguei a primeira vez o Sonic, fiquei também uau. É um jogo incrível. Por isso, eu adoro SEGA, adoro mesmo muito SEGA, mas a NES tem ali um bocadinho especial, por aquilo que eu vivi com ela, mais nada. Pois é, eu com essa parte da NES não tive. Eu vi o... e há uma coisa, a Super Nintendo tinha o Super Mario World, é um jogo muito colorido, sabes, na loja, aquele tinha umas cores, era uma... Um aspecto diferente. E depois a Super Nintendo tem o Street Fighter 2, que eu espero que a gente vá chegar depois a seguir. Tem o Street Fighter 2 na Nintendo e não tanto na SEGA, logo inicialmente. Ele não apareceu por cá. Ainda demorou um ano até aparecer. Portanto, tinha mais essa parte, que era um jogo das arcadas e não o vi na SEGA. E depois, um ano depois, depois ele aparece na SEGA. Mas tem coisas boas na Super Nintendo, sendo que é um hardware mais avançado, tem 3 anos de avanço em relação ao da Mega Drive. A Mega Drive, mesmo assim, conseguiu estar ali taca-taca com muitas coisas. Houve coisas como o Mickey Mania, que saíram muito melhores na Mega Drive. Embora, muita malta, digo ao contrário, só porque tem que se dizer sempre muito bem na Super Nintendo, mas não. Faltam níveis no Super Nintendo, o jogo tem menos animações e o jogo sofre de tempos de loading. Estranhos, iguais ou piores que alguns que eu já vi em CD. Na Mega CD, tem tempos de loading, não tem Blast-Force assim. Não tem. E então, o da Mega Drive, além de ter mais níveis, mais animações, tanto no final como em outros níveis, e não tem tempos de loading, porque é um cartucho. Ok, o outro também é um cartucho, mas... A Sony estava chateada com a Nintendo. Sim, por causa do... Foi feito depois. Não sei. É interessante o jogo. Tem falhas. A minha versão favorita é a da Mega CD, se bem que depois a versão da Playstation tem mais um nível. Tem tudo aquilo que as outras têm, mas tem mais um nível. Mas tem particularidades diferentes por causa da placa de som. Os sons dois mesmo. Pode-se comparar então a essas duas versões, porque essas versões é o mesmo jogo. Só que, como a placa de som da Nintendo é da Sony e a da SEGA é diferente, é uma placa de som diferente, as melodias parecem diferentes, mas são a mesma melodia. Elas são diferentes na Mega CD e na Playstation. Aí são diferentes, mas não são diferentes destas duas. Há coisas boas na Super Nintendo, há coisas boas na Mega Drive. É um pouco. Uma fonte de conhecimento. É por isso é que eu quero nas entrevistas que eu faço... Muito obrigado. Muito obrigado. Da SEGA. Quero-te agradecer por teres-me convidado para isso. Temos aí uma prevista... Ah, não sei onde é que eu vou nos entrevistas, posso dizer antes ou depois. Ah, sim, pois sim. Temos aí uma entrevista planeada, não sei se já saiu ou não aqui nos canais, que isto está para os dois canais. Mas está a ser muito fixe. Sempre SEGA. Está a ser muito fixe ter estas experiências e... E pronto, tu achas que eu não te ia dar nada, mas eu consegui fazer uma coisinha assim à pressão. Vou buscar uma prenda. Está literalmente no forno. No forno? No forno. E foi... Vou-te fazer aqui na tradição esta caixinha. É. Preciso-me do Pico. Preciso-me do Pico. Está a andar? Estou. Ora, está aqui a caixa mística. Fiz uma coisinha para ti. Fui assim à pressão. Não está a grande coisa. Eu digo isto sempre. Espero que gostes. Estás à vontade. É? Certo. Então... É pá, obrigado. Obrigado. É sério. Nunca escolheu. Não, sério. Obrigado. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, mas eu gostei muito do pão. Mas de cá. Esta parte está muito básica. Está, digas isso. Não te és? Ah, o Kit Camel... Está, de sério. Obrigado, pá. Ei, o Kit Camel. Como é que eu punhaste? Ah, foi? Pá, o Sonic é aquela coisa, mas o Kit Camel é tão fixe. Veio lá, tão fixe. É tão cool. Do... 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 O que é? Stick? Stick. 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 Tete. É o Kit Visear Jogos. É pá, o Kit Visear Jogos foi mesmo. Não tenho tempo para levar assim à mão. Escrever assim uma coisa qualquer. O Estranho Gama já os tirei. Desculpa lá. Tira o Estranho Gama de lá. Estava um subtítulo lá. No... Sim, mas... Era uma piada ao... assim era uma piada ao Stranho Gama. Ah, ok. Sim, sim, sim. Mas sim, mas é o Kit Visear Jogos. É o Kit Camel. Dá muito problema. Obrigado, pá. É, pronto, pá. Agora vamos jogar. E... Se quiser saber. Só te podes jogar o que tu quiseres. Só te posso agradecer de teres vindo aqui, pá. Ó, o que é que a agradeço? Eu o que agradeço mais uma vez. Tem sido um prazer confessar contigo e falar contigo. E sei que a tua vida é um caos em termos de horários e por isso... É, por causa. Está bom. Agora a partir de férias, então isso é só. Lá está. Lá está. Mas também férias. Viste estar a aproveitar aqui este dia de nuvoeiro para ir para a praia. E resolveste vir aqui para a casa deste malandro. Ter aqui esta conversa. Exatamente. Só te posso agradecer. Então é um prazer comigo. Está bom, pá. Obrigadão. Vamos jogar. Bora. E depois comer. É, pá. Nunca experimentei aqui esta coisa. Ah, acho que... Arcade Stick. Hummm. Podes pôr Auto Fire. Auto Fire vai estar sempre a fazer o mesmo golpe. Pois. Ah, perfeito. Sim. Fazer publicidade lá. Cabos da Gaming Fun. É? Para ligar para a televisão. Ah, é sim. E tem que pedir uns cabos, rapaz. Como é que ele se chama? Daniel Terapens. Tem que pedir uns cabos. Ele costuma ver os teus vídeos? Acho que sempre. Acho que sempre. Fiz algo que ele fizesse um cabo. Mega Drive, Mega Drive. Normalmente quero sempre pedir uma coisa que ninguém... Mega Drive, Mega Drive. Para jogar um jogo que é o Zero to Lance. Dá para jogar os dois. Dois jogos. Duas Mega Drives. Duas televisões. E há um cabo feito através de dois comandos destes. Espero que ela já refugie os comandos. Não seja os que eu tenho aqui. E crie um cabo que seja isto. Basicamente é isto. Para ligar. Duas Mega Drives. É ligado pelo porto do... Pois. Me conviste falar. What the fuck? O jogo é extremamente... O cabo é extremamente raro. Mas é possível o fazer porque os planos estão na internet. Ele que sabe dizer que sabe fazer o cabo. Foda. E o jogo... Um jogo Zero to Lance. É um FPS. Tu jogas de um lado. Eu jogo de um lado. E isto pode-se mandar um outro. É. Fantástico. Espectacular. Só aquele jogo e dá isso. Aí eu já garanti ter dois jogos. Eu já tenho os dois jogos. O que é que se tem dois jogos? Ou dois jogos e uma cópia. Pronto. Mas tem de ser dois jogos em duas Mega Drive. É tipo... Pá. Me terá de haver uns dois gambões para fazer o Cable Link e tal. Estou com a próxima vez que eu cá vi. Eu já venho com o cabo e estou com essa experiência aqui. De certeza que ninguém joga isso aqui em Portugal. Não está. Então... Está um bom vídeo assim. Sem dúvida. Sem dúvida. Está bem. É fácil. Mas para os mais básicos. Ah, eu tenho uma tradição. Eu acho que é porque eu... Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Não é mesmo? Eu jogo bem. Não é mesmo? Sempre sim. Eu jogo sempre muito bem. Porque... Estou ao outro lado do género. Estás por isso. Porque eu não jogo com o Cable. E eu jogo bem com o Rio. Ah, bom então. Já não sei nem se faz aquilo que acontece. Está com muito tamanho. Está com muito. Despertar. Perfecto. Flawless. Victory. Como é que faz isso? Perfecto. Perfecto. Ele é bom. Mas o meu cuco foi mais forte. Agora é sério. Agora é sério. Agora é sério, pá. Já está um bocadinho louco, pá. Está certo. É o resto do seu lado também. Vai agora. Tu tens de defender. Tu tens de puxar para trás. Mas puxar para trás. Embaixo. 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 O meu filho joga comigo assim desde os quatro anos. Desde os cinco anos. Ele quando ganha já sabe que... Não, agora ganhei. É sério. Nunca das ganhas. Nunca das ganhas. Eu ganho. Agora ganhas. Não, eu ando cheio de 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 ganhas. Ele sabe que nunca das ganhas. Puxas para trás em baixo. Sim, mas acho que estava a falar muito. Eu não falo sobre isso. Não falo sobre isso. Não falo sobre as bocadinhas todas. É sério. Um jogador que eu jogo melhor a seguir ao Rio é o Oda. Ah, agora ganhas. Agora ganhas. Ah, agora ganhas. Não é perfeito. Só que um bocadinho. Agora ganhas. Agora ganhas. Eu estava só me encarar de cantar. Não, 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 não. Um bocado, dois pincéis. Muito bom. Há um bocadinho de documentação que eu gostava de dizer que jogava muito bem, por isso eu queria dizer como é que ele jogava. Tu nunca queres jogar para jogar? Ah, não, eu já gosto muito. Eu não é preciso jogar. Depois de falar de se joga bem ou não. E o outro grande apelado que eu joguei, eu joguei com uma das experiências, porque não é muito bem que eu esteja habituado agora. E então, agora estás. Já fui. Está lá? Não está mal? Eu ganhou dois. Sempre. Vamos lá, eu gosto do APC. É? Não gosto. Vamos lá! Oh. Um. Quero que ele dizia. Vamos jogar um bocadinho da serraigtão. Um. 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 Eu sei que eu vou dar um pouco. Eu sei que eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. É, eu vou dar um pouco. Eu vou dar um pouco. E eu fico... Toda a gente tem pena. Toda a gente tem pena. Eu acho que toda a gente tem pena de não ter um personagem portuguesa. Tem até de descobrir-te-se recentemente que os brasileiros detestam Blanca porque são vistos como um macaco. Lá das almas da Amazonas. E eu só queria ter um personagem. Exato. Ficamos! Realmente é um personagem que tem um bocado recabeleiros. Comparar com outros. Os alfas também têm personagens italianos. Esses ali foi o que joga pior. É, já foi. Ganhei. Mas conheci um indivíduo na época de Veneza. Já esteve. Que jogava melhor do que eu. Começou a jogar pior e depois começou a jogar melhor do que eu. Dos teus... Eu ganhava-lhe um combate e ele ganhava-me para ideias. Sério. Mesmo recentemente. Eu jogava bem. Ele sempre correu. Claro. Se eu jogar sempre correu, depois dá aquela aba. É, claro. Eu tenho o valor dos personagens. Acertaste. E agora? Vai lá, né? Tens medo do Ryze e dá para... Defender. Dá para atacar. Ah, dá para atacar? Ah, tens algum golpe que está. Por aí? É um golpe que não é. Não vou estar a ouvir o que a noças. Este não vou evitar. Ah, este não é. Ah, sim. O talcínio. Eles ao cínio, eles ao bastamento bem com o talcínio. Um amareço. É esticar os braços. Ah, não sei se... Não sei se... Não sei se... A alçã ainda é pequenito. É, então. É, então. Ah, é. Já foi um palmo. Já foi golpes. Porra, enganando os golpes. E ainda tens um truque do Vega no cenário de escolha em Espanha, que é o pedido na cena da rede. Dá pra fazer assim, dizer-me como uma máquina faz. Mas naquele cenário dá pra fazer aquele ataque. Corre. E aí? O que fizeste ao cão de cajulo? Não é? Foi-te para saltar para trás? Tu não é um pecado. Eu acho que foi. Ok. Quer dizer, mas quando tu me matas é sério. Tens aí dois ou três flauces. É um jogo porquê, como sabes. É tremendo. E você joga porquê. Porquê não é ouvido, porque é ok. Mas... Tá sério? Nada? Não sei. 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 É hipótese. Ou pelo menos com o Ronda é o único que eu consigo dar a volta ao Rio. Não consigo dar mais para o meu irmão. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não consegue. Não consegue te livrar. Já sabem que não consegue te livrar. Há uma maneira. Claro. E estás ali no Nintendo. Nasce, Nasce, Mega Drive. Estás no... Deixa eu jogar aquele porto, o Bra Dios. É aquele. Costumam jogar aqui? Ou jogas ali? Jogas lá. Não, o Brady é isso aqui? Não? Ah, quer dizer, dá para trazer em termos... Não sei se dá para... O Bison... Ok, pois lá, eu acho que é possível. É que eu fiz parte de uma tertúlia de divisões de jogadores de Six Fighter 2. E ele dominguei isso, jogando com o Dawson. E eu consegui... Agora não estou cozinado. Ah, um, um, um... Não, isso é impossível. Ainda vou morrer. Estava a ver que ia morrer. Foi quase tudo de uma vez. O que é isso? Passa de você e nem o que está... Eu não vejo esse papel. Ah, eu não deixo. Eu não deixo nem para a minha... Não, eu deixo lá que só. Não é? Pode, 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 pode. É só o César. Mas... É... 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 Eu tenho preferências aí. O Dossin tem preferências aí. O Dossin tem preferências aí, agora, no condição de ti. Sabires? Pois. Já percebi que é... Em relação aos outros, não é ti. Em relação aos Dossin. Em relação aos outros personagens. É elasticidade. É... Ah tá, ok. Vou saber. Fogo. É, não é? É, não é? É, não é? É... Suave. É... É, não é? Eu vou atirar aquela assa. Eu vou atirar até depois. Eu vou atirar até depois. É... É uma coisa, é um bóxista. Eu vou atirar até o tramei. Eu levei metade... Há um soco ali e ainda atirei metade da barra. Caralho, essas. Então, essa turca do líder a malta descobre estudar... Não há umhol por isso... Eu acho que é bom. Acho que é só um pouco para a se quebrou o outro lado. Achaii só pela malva. Não sou o meu bolso. A do que? Ah, como quebrou? Que mal. Só que, amigo... Você? Você do? Certo, sim. Eu não sei as bolas para não sei porquê. O Pedro, o meu filho, conseguia fazer na Playstation 2. Eu não consigo fazer na Mega Drive, nas bolas. Diz que nunca manda Playstation sair melhor. Só que a minha puta morreu. Playstation 2 morreu. Então nunca mais jogamos o jogo do Street Fighter. Aquilo nunca manda o site do mundo. Então... Até! Olá! Fogo! Eita, fosso! Não, 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 não! Não, 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 não! Isso aqui não abaixa-se bem! É, fico-te! Muito bom, muito bom! Estás a estar todos a jogar! Muito difícil! Mas não estás mal! Estás a jogar um pouco melhor! Entra presta um pouquinho disso! Pois é! Não jogo isso! Não jogo nada! Mas adotas-te melhor ao Tarecí! Adapta! Para fazer ele... Ah! Estás a põe aqui para a mão que acho que é muito confortável! É fixe! É fixe! E a cena da depressão... Um não gosto muito de não ter isto! Porque é muito fixe esta parte aqui para os futuros! Em!! É chão que só pegadinha em... Do tipo, igual, tuve aqui... Não lhe dá pra resta... Tomei... Não! Não, não é só que eu... E mora alguma coisa? Sim, eu moro de alguma coisa! Mas existe uma tendência... Não... Não... Nossa, quem? Ahhhh, cadê? Está rápido aí, olha-se. Nossa, eu estou aqui na palpização. Agora é que foi o mundo... Não, não sei tudo. Deu-se o centro. Não, não sei. Não, não sei. Opa, porque as mãos voltam. Eu não espero que a pessoa se sinta. Boa! Não, estou na espera. E agora? Agora sim. Eu fico à espera ver o que tu vais fazer. Eu estou parado, à espera ver o que tu vais fazer. Vou jogar com o Cano. Cano? Vamos jogar ali. Que não, o que é? Ah, que não, o que é? Ah, que é o que é vir? Ah, olha, vai vir neste caso. Vem lá. Há anos que não jogava isso. Tenho mais prática no Ultimate 3. Não é um jogo que eu possa dizer que jogo bem. Jogo mais ou menos. Ah, tinha sido bonito. Estou a tentar fazer isto. Estou a parar. Não te apetece tanto perder. Ah, essa rasteira. Essa rasteira posso estar a fazer o último. Agora não faço ideia. Não fazes. Isto é fácil. Isto é fácil. Se calhar eu não sei fazer. O 2 joga mais ou menos como este. E o 3 não é do que eu, provavelmente. É um jogo que... Só com o sub-0. Com este ataque do gelo. Olha. Está bom. Não era este golpe, caraças. Está bom. Está ótimo. Está bom. Não ficas parado. Espera dos teus golpes. Estou a jogar mal. Estou a jogar mal. Dois jogos que eu consigo jogar mais ou menos. Seria Spider 2. Está ali no pano. Não é uma. Estou a fazer o que não tem de fazer. É jogar com os pés. Agora não. Se eu quiser jogar com os pés. Não, mas não é para fazer o peso. Não. Assim. Perfecto. Pois. Estava-me aqui a tentar fazer. Ah, vou fazer este truque. Vou fazer aquele truque. E o pessoal estava lavando a boca. A gente gosta muito de um jogo. Dragon Ball Z. Eu uma vez participei de um turnê. Mega Drive. E foi um jogo que eu escolhi. Dragon Ball Z. E o que é que eu fiz? Tentei fazer o San Goku. E o... E o Akidou. E o Kamehame. E o Karaças. E o Pachão veio na boca. O gajo estava a fazer isto que estou a fazer agora. Ponta pé. Ponta pé. Ponta pé. E aí ganhou. Isto é mais difícil. Se fazer a defesa no arcade. Vai lá. Vai lá uma coisa. De jeito. Mágica. Ah, o que eu fiz? Ah, o saco está ligado. Mas eu fiz agora o bloco. Era a frente. Baixo, frente. Pá. É isso. Aqui é mais fácil. O meu mapa de um bar 3 é um lugar na confusão. 2 é um lugar na confusão. Ele tem um lugar que ganhou. Eu sei que ele tem um gajo que ganhou. Nesta casa aqui, foi o Liu Kang. Aqui ganhou. E depois no 2 foi o gajo do chapéu. Acho que é aqui. Os vencedores do torneio. Não faz os joelhos. Não me lembro da história. Eu não me lembro da história. Ah, Filipe, tu vizeste. Agora estou a recolher. Agora estou a recolher. Não 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 estou a recolher. Vou fazer aqui falar de cultura de youtuber. Sabes onde é que eu estou? Adivinha lá, da tua voz. O que é que se passa aí? É o Zé Consciência. Oh, ganho Zé. Espetáculo. Como é que usavas a minha voz? Já veste? Eu faço as minhas... Eu jogo os teus jogos já. Boa. Estou aqui na casa do Mario e viemos aqui fazer uma conferência de aduores. Ah, ok. É por videochamaça? Não, estou na casa dele. Ah, ok. Tu descartaste-me e eu passei a outro. Mal. Tchau. 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 Tchau.